yo what's up guys teacher paul over here and today i want to start this video by thanking every single one of you for subscribing to my channel i have 10 200 subscribers and supporters and it's all because of you who subscribed so if you're not subscribed yet please subscribe and thank you terima kasih obrigado thank you everyone who has supported this channel and today we're going to watch a video from the odra the odra gingting oh holy night this is an amazing performance in the ms mnc groups christmas 2020 and you have asked me to react to it i'm trying to get the best camera for you guys because i can't put the big camera or my video will be blocked but if if i put the small camera it's too small so i'm trying to get the best camera for you so i can react and support your favorite artists if you want me to react somebody let me know in the comments down below let's watch this oh oh holy night stars are brightly shining oh 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 this is my second of the odra reaction the first reaction is on my channel you can go and watch that oh 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 Beleza! Essa foi uma nota muito alta. E ela conseguiu. Foi incrível. Leodra é uma cantora muito talentosa. incrível. Boa noite. Essa falseta. Sim, essa falseta. Algo! É, um fio. Oh, fora приготовida de um moronesso. Arranco está. Oh!". Oh,ила. Oh! Olha, o amor glaciar. Oh! Ah! Merringding 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 Fai 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 Merringding 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 Fai 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 Cren, 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 wow, 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 eu quero dizer sério, você pode ser sério ver que, ok, agora está gone, mas foi todas as peças de novo, e isso foi incrível, galera, bem, você não estava brincando quando você disse que ela pode cantar, isso me lembra de Mayra Icari, eu quero dizer, Mayra Icari, ela tem um tipo de voz diferente, mas me lembra de ela, eu não tenho nada mais para dizer sobre isso, isso foi incrível, eu recebi desculpas de todo mundo, porque, primeiro de tudo, eu estou usando earphones e o volume é alto, se você não assistiu o vídeo original, eu recomendo, eu recomendo, eu extremamente recomendo, se você usar um, headphones, e você vai ser mind-blown, e eu fui desculpado, isso foi muito surpreendente, então, obrigado por recomendar esse vídeo, se você quiser recomendar qualquer outro vídeo, deixe-me saber nos comentários abaixo, e eu te vejo no próximo vídeo, por favor, se inscreve, se inscreve, se inscreve, porque há tantos, tantos mais vídeos chegando cada dia, eu te vejo, tchau, 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 tchau